Abertura Para melhorar tudo isso, só a dica da Massa Lasmar, vale a pena conferir, hein? Amaral, joga para mim que eu vou dar um recado para você que está aí do outro lado. Agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo-benefício de apenas R$ 0,25. É isso mesmo, com apenas R$ 0,25 você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você dona de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos. E neste mês o ganhador terá uma grande surpresa. A gente vai fazer pessoalmente com a equipe do Agora e Sazon a entrega do prêmio do mês, que é uma geladeira, hein? Na sua casa, isso mesmo. E você, e tem mais, hein? Se a sua vizinha da esquerda e a sua vizinha da direita tiverem produtos Sazon em casa, também vão ganhar um brinde surpresa Sazon. Olha só que legal. Fique ligado. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Morar com você. Obrigado, Marcinha. É 11 horas e 44 minutos. A informação que o programa agora vai trazer neste momento é preocupante. De respeito ao possível fechamento da ala pediátrica do hospital Padre Colombo em Parintins. Nossa equipe acompanhou esta denúncia e traz os detalhes para você neste momento na tela do programa da comunidade. Solta aí. A funcionária mais antiga do hospital Padre Colombo, Isabel Leal, denunciou o fechamento do setor de pediatria do hospital numa coletiva de imprensa na noite de ontem, no corredor do próprio HPC. Ela disse que o motivo do fechamento é a falta de funcionários. Nós tivemos que reduzir, fechar uma pediatria que é vital para o tratamento da... Pediatria foi fechada? Pediatria foi fechada hoje. E então nós pegamos, remanejar esses funcionários para outras clínicas. Informada da situação, a secretária de saúde de Parintins, Rainha de Rocha, cobrou explicações da diretoria do hospital, que negou a medida. Não, não procede essa informação. Inclusive hoje eu tive uma reunião aqui no gabinete da secretaria com o diretor clínico do hospital Padre Colombo, com o diretor administrativo, a dona Antônia Ribeiro, acompanhada também do padre Mauro Romanello. Nós estivemos aqui ainda prosseguindo uma conversa de algumas situações que a gente está começando a conversar e vislumbrar uma outra situação para otimização do serviço de atendimento na média e alta complexidade. Voltamos ao hospital e os funcionários confirmaram que a pediatria está realmente fechada. Não, fechou a pediatria sim. A pediatria está fechada. Mesmo com a denúncia dos funcionários de que a pediatria do hospital Padre Colombo, um dos hospitais de referência aqui no Baixo Amazonas, estava fechada, a direção negou e disse que a pediatria está funcionando normalmente. Com exclusividade, a TV em Tempo teve acesso ao setor de pediatria do HBC, que na noite de ontem se encontrava sem nenhum paciente. O hospital Padre Colombo tem 36 anos e pertence à diocese de Parintins e é mantido com verbas federais e estaduais. Assim, está fechado ou não está? Ou a gente está vendo agora a criança transparente, porque a nossa equipe teve acesso à ala de pediatria e não conseguiu ver nenhuma criança ali. Ainda bem, né? Ainda bem que não tinha nenhuma criança internada. Que bom para a saúde das crianças. Mas não estão internadas porque não tem criança doente ou porque não tem mais ala de pediatria funcionando. Essa é que é a dúvida. Mas não é só uma dúvida. É uma preocupação que tem os funcionários e principalmente os pais de crianças de Parintins que podem recorrer a uma ala pediátrica num hospital que é referência na região do Baixo Amazonas. Quando a gente fala referência no Baixo Amazonas, a gente está dizendo que o Padre Colombo recebe gente de Barreirinha, de Nhamundá, de Juruti, no estado do Pará. Isso é muito sério. Muito sério mesmo. E precisam ser tomadas as providências devidas, porque se vai instalar uma ala de alta complexidade, não pode fechar uma outra e deixar a população desassistida. É dessa maneira que as coisas precisam ser encaminhadas. São 11 horas e 47 minutos. Vamos trazer informações nesse momento sobre o rompimento de uma adutora no São Jorge, aliás, lá no Jorge Teixeira, na zona leste da capital, na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão. Os detalhes a gente acompanha na tela. Solta aqui o Célio Paiva. Amaral, o vazamento ocorreu por volta das 6 horas da manhã desta terça-feira, aqui na Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira. O problema já causa transtornos, tanto no trânsito, que já é bastante lento, e além de deixar os moradores do bairro Jorge Teixeira 1, 2, 3 e adjacências sem água. Amaral, os agentes do Manaus Trans já estiveram no local controlando o trânsito. Os funcionários da Manaus Ambiental informaram que foi uma rachadura na tubulação que ocasionou o problema do vazamento. A concessionária informou ainda que o problema só deve ser normalizado no período da tarde ou à noite. E até lá os moradores devem ficar sem o fornecimento de água. Eu volto com você aí no estúdio, Amaral. Obrigado, Jocélio Paiva, com as informações. Esse é o tipo de situação que não dá para prever, né? É um rachamento de uma adutora que precisa rapidamente ser corrigido. Ainda bem que corrigiram antes dela se romper completamente, que poderia ter causado um prejuízo ainda maior. Esse é um trabalho emergencial, e a Manaus Ambiental já sabe resolver isso muito rapidamente para evitar prejuízos, como nós já tivemos anteriormente, anos atrás, com esse problema de vazamento em adutora, que é um problema seríssimo. Na zona oeste da capital, você lembra, teve um vazamento que ocasionou ali uma série de prejuízos em massa. Então, tem que corrigir e corrigir muito rapidamente, porque não é só as famílias que ficam sem água. É o motorista que vai trafegar ali, que tem o trânsito prejudicado. É uma série de problemas que, é claro, dos maiores é o desabastecimento de quem está em casa e que, infelizmente, é surpreendido pela ausência, pela falta de abastecimento de água por conta de uma situação inesperada como essa. Inesperado também? Aliás, a gente tem dúvida no que a gente vai mostrar agora para saber se realmente é inesperado ou se já é aquela pedra cantada. Sabe quando a gente diz, essa canteia pedra? Pois bem, muita gente acaba cantando pedras como essa que a gente vai mostrar aqui na tela. Eu disse que o ônibus ia quebrar e não é falando com o intuito de que o ônibus quebre, porque ninguém quer isso. É porque as condições mecânicas desses ônibus já não são as melhores. Não se tem uma frota renovada. E essa frota que está rodando, na verdade, é uma frota pintada. Frota renovada, observe bem, frota renovada e frota pintada são duas coisas completamente diferentes. Quando se pinta o ônibus e não se corrige os problemas mecânicos no motor, na caixa de marcha, na suspensão, se tem problemas como esse aqui, que foram compartilhados por passageiros de duas das principais linhas da Zona Leste da capital amazonense. Coloca na tela no geral para a gente entender o que houve aí, Cristiano Loureiro. No geral, você vai entender já já essa situação, situação constrangedora que foi compartilhada por muitos passageiros que ficaram, meu amigo, a ver navios no meio da rua quando estavam a caminho do trabalho. Simplesmente isso. A caminho do trabalho, eles foram surpreendidos porque os ônibus quebraram e eles tiveram que sair e ficar do lado de fora. Uma das linhas é a 678 que faz a saída da Zona Leste até a Ponta Negra, Leste-Oeste, atravessa a cidade e está aqui o resultado. A outra linha era a V800. Mesma coisa. A primeira quebrou. Os passageiros saíram do carro já revoltados porque muitos iam deixar de chegar ao trabalho. E dificilmente o patrão entende. Acha que o trabalhador está dando algum tipo de desculpa quando ele chega lá atrasado ou quando, às vezes, não vai ao trabalho dizendo que o ônibus quebrou. Mas quebra, meu. E não quebra pouco ônibus na capital amazonense, não. E aí, depois que saíram do ônibus, um outro vinha atrás. Só que o outro não foi um problema simples. Simplesmente quebrou foi o eixo do ônibus. O eixo do ônibus arriou. Os passageiros saíram desesperados, achando que tinha acontecido algo pior por conta da barulheira. E aí, iniciou-se um protesto. Um protesto justo. Não é o primeiro protesto que a gente vê de passageiros contra a empresa Global Green, que é quem opera o transporte coletivo em boa parte da zona leste de Manaus. Dois ônibus quebrados. Um atrás do outro. População revoltada. O trabalhador que não ia chegar ao trabalho. A dona de casa que tinha uma consulta médica e não ia conseguir chegar até o destino. É uma situação que se repete, infelizmente, nas ruas de Manaus e que hoje ocasionou um tumulto porque o passageiro ficou simplesmente, simplesmente revoltado. Enquanto se fala em aumento da passagem de ônibus, aumento da tarifa, mas não se fala em nenhum momento da melhoria da qualidade de vida de quem é usuário do transporte coletivo. Não se fala em nenhum momento em renovação da frota, melhoria dos ônibus, evitar que o ônibus quebre, ou ter um sistema de contingenciamento, quando o ônibus quebrar, ter um trabalho de operação que ao mesmo tempo em que vê que aquele veículo quebrou, acione uma central e mande um outro ônibus para pegar o passageiro porque o que vem atrás nem sempre dá conta porque já vem lotado. E a verdade é o seguinte, enquanto esse tipo de problema acontece, o passageiro continua a esperar uma, uma hora e meia, duas horas na parada, como ontem foi relatado aqui por um telespectador que ligou para a gente lá da colônia Antônio Aleixo dizendo que não aguenta mais, perde em média cinco horas todos os dias para sair da colônia Antônio Aleixo e se dirigir ao centro de Manaus. Não é fácil. O mesmo está acontecendo na zona leste da capital, quem mora no Zumbi, no São José, quem mora no Nova Vitória, Grande Vitória, passa por esse tipo de situação. Essa é uma cena, infelizmente, que está se tornando comum porque a frota está ficando cada dia mais sucateada, não tem renovação e o empresário diz o seguinte, bom, para a gente falar em renovação de frota, a gente precisa aumentar a tarifa, para a gente falar em ônibus novos, a gente precisa aumentar a tarifa, mas toda vez tem que ser assim ou o funcionário ou o empresário não está tendo lucro. Eu duvido muito que não esteja tendo lucro com todos os benefícios que tem dados pelo governo do Estado, dados pela Prefeitura de Manaus para fazer o transporte público. Tem benefícios, tem isenção de imposto, tem coisa que o cidadão comum nem sonha em ter. O empresário tem para prestar esse tipo de serviço aqui, isso aqui é um desserviço à população. Sinetran, no momento em que isso acontece, tem que agir rapidamente, tirar esse tipo de ônibus de circulação, renovar a frota, substitui o ônibus, coloca o ônibus novo, porque no momento em que faz isso, o transporte público perde crédito. Não é só um ônibus que quebrou, são dois ônibus articulados, quebrados, em plena Avenida Cosmo e Ferreira na zona leste de Manaus. São dezenas de trabalhadores que deixaram de chegar aos seus trabalhos o prejuízo. É generalizado e o que, infelizmente, a gente observa é que a CMTU não faz nada, o poder público, que é quem concede esse tipo de serviço aqui na capital, não faz nada e fica por isso mesmo. Não pode ficar assim, não pode ser entendido dessa maneira. Vamos em frente com o Agora o programa da sua comunidade. Está na hora da Marcia Lasmar chegar com uma dica especial. Vale a pena ficar atento. Eita, Amaral, deixa comigo, eu quero falar com você que está aí do outro lado. Com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a Lipomax? Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito insatisfeita com o meu corpo, porque eu emagrecia, mas depois eu engordava de novo e ficava naquele efeito sanfona. Foi aí que uma amiga minha me indicou o Lipomax. Falei, bom, por que não provar? Comecei a tomar os comprimidos e depois comecei a tomar o shake. E eu consegui resultado. Emagreci e mantive o meu peso. Agora eu estou super satisfeita com a minha autoestima lá em cima. Viu? Com o Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já a Lipomax Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Já, já depois do intervalo, tem o drama de famílias que convivem com as péssimas condições de infraestrutura. Não é fácil viver onde essas pessoas estão vivendo há muito tempo, sem serviços básicos de energia elétrica, saneamento, infraestrutura precária. São as imagens do abandono e do descaso, que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco traz em detalhes para você. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho